A Sony anunciou um periférico que vai ser encaixado ao DualShock 4 como vocês estão vendo na tela agora E a gente vai discutir a importância dele e se isso pode ser maléfico, porque surgiu muita discussão nas redes sociais O Combi Finito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal E vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combi Finito, eu sou o Ariel e eu não consigo ver esse equipamento como algo ruim Na verdade, eu vou trazer grandes pontos aqui que eu tenho certeza que a Deptex vai concordar que é algo bom É, que certo, ainda não conversamos sobre isso, só para deixar bem claro E aqui a Lep Benjamin Backbutton e nós vamos falar sobre esse novo acessório do controle do Playstation E até diria que agora, sério, no fim de geração, achei bem esquisito Na minha concepção, existe uma grande importância para ele chegar no final de geração Mas vamos lá explicar primeiro Esse daí é o DualShock 4 Backbutton, que nada mais é do que a adição de botões traseiros ao controle Como vocês estão vendo agora nessa imagem São dois botões grandes que ficam na parte de trás do controle que a gente não tinha acesso antes Ele tem um visor central, onde você pode, através dele, setar qual é o botão respectivo para cada um daqueles botões Você pode, por exemplo, colocar ali o botão triângulo, o botão quadrado ou o botão R2, enfim, o que for melhor ali Ou seja, a gente estava conversando sobre isso antes Ele não te dá a opção de ter botões novos Ou seja, você está jogando um jogo e vai continuar sendo a mesma configuração do DualShock O que vai diferenciar é que você pode pegar um desses botões que você tem dificuldade para usar durante o jogo E você coloca eles atrás para até te facilitar Vai ser um atalho para você, de repente, poder jogar um jogo que algumas vezes é difícil Se você apertar muitos botões ao mesmo tempo e tudo mais, isso pode trazer aí alguma função a mais A ideia essencial é que os produtores de games não vão precisar programar para ele Isso daí é algo que o próprio equipamento vai fazer Aí eu vejo que ele tem três grandes importâncias aí Primeiro, no quesito de quem joga, por exemplo, um Fortnite da vida para construir O cara pode colocar um atalho ali que fica muito mais fácil, muito mais ágil para ele poder construir Em alguns outros jogos também, ele pode se aproveitar, por exemplo, pensando aqui em Mortal Kombat Eu tentaria colocar ali o botão de amplificar o R1 ali Ainda que eu tivesse como usar o R1 para poder fazer isso durante o jogo Eu ia tentar condicionar minha mente para poder amplificar ali Para eu não usar coisas do cenário ao mesmo tempo Não sei se é possível programar dessa forma, mas é uma das opções que me vem à cabeça Dá para pensar em vários exemplos, por exemplo, jogo de corrida Dá para você pôr ali a mudança de marcha Ao invés de ser na parte de cima, onde você acaba tendo que perder, entre aspas, o acelerador ali no L2, R2 Que também tem aquele peso, né? Se você aperta menos ou mais, ele vai mais rápido ou menos rápido E você põe ali no back button de mudar a marcha Isso foi alguns exemplos que até a própria comunidade de Playstation aí deu como função para esses botões Eu acho que a mudança de marcha talvez seja o melhor para ser utilizado Melhor exemplo, isso quer dizer Rapidez, melhor exemplo Agora, outros eu não sei A gente não sabe ainda como é que vai ser esse gatilho, né? Porque parece dois gatilhinhos Se eles vão ter uma qualidade do DualShock normal Mas eu não me vejo, por exemplo, fazendo ataque e defesa aqui embaixo Então é uma coisa que a gente pode pensar Só que eu tenho uma dificuldade, às vezes De acessar o R2 O L2 L2 O L2 L2 em jogo de Street Fighter, por exemplo Ele é os três botões de chute juntos Eu não consigo usar É, e eu tenho essa dificuldade Acho que, não sei Bom, pelo jeito não sou só eu Mas, às vezes, um jogo exige o botão L2 Que... diferente Então, assim Às vezes você vai mirar e atirar Beleza É engraçado Tem coisas que funcionam muito bem Mas tem horas que quando você está apertando um monte de botão embaixo E você precisa acessar o de cima ao mesmo tempo Dá uma travada Então pode ser que seja por isso mesmo É, então Eu vejo que essa é uma das funções A segunda função Eu vejo que é porque esse controle já está preparando para a chegada do DualShock 5 E como a gente vai ter uma retrocompatibilidade Que isso já é certo no Playstation 5 O controle do 4 também tem que ser compatível com o 5 Tanto é que o controle do Xbox One Ele é idêntico ao do Xbox Series X Com a... sem dois botõezinhos ali Ou o direcional que é diferente Nada que vá mudar a experiência Então eu vejo que esse equipamento chega também para poder dar a opção Para quem tem um controle do Play 4 e quer usar no 5 Ter todas as funcionalidades que o DualShock 5 deve trazer Eu vejo que isso está mais direcionado para isso Do que até mesmo para a função dentro de um gameplay de jogos que a gente já tem hoje Mas você acha que vem acoplado no DualShock 5 ou você acha que vai ter um acessório para o DualShock 5? Eu acho que o DualShock 5 já terá esses botões A gente... esses botões lembram muito a tela tátil do Vita também Que foi bem mal utilizado porque era tátil É difícil você saber se você está apertando mesmo, se você está apertando no lugar certo Agora é um botão Por ser um botão Você consegue fazer com que ele tenha maior precisão E outra coisa É que esse equipamento sozinho Ele substitui a necessidade de ter que comprar um controle específico Para quem quer ter mais opções de botões Hoje você tem o controle Elite do Xbox Que te traz diversos tipos de customizações E você tem aquele controle Scuf O Scuf do Play 4 Que custa uma grana Tanto o Elite quanto o Scuf do Play 4 Que ele é feito por outra empresa Acho que se não me engano é Scuf Scuf Gaming Ele também traz opções de você adicionar botões E esse equipamento sozinho Ele custa... vai custar, se não me engano, 39 dólares O Scuf que eu tinha visto era 29 29 dólares O Scuf, o controle, cara Ele passa fácil dos mil reais aí Só o controle O Elite do Xbox também Então, com um equipamento tão barato Entre aspas, comparado com os outros negócios Você consegue reaproveitar o teu próprio controle Então eu vejo isso como algo muito positivo Muita gente reclamando à toa na rede social Falando, nossa Final de geração os caras adicionando um negócio desse jeito Trambulho Primeiro nem achei que tem um trambulho assim Eu achei que o negócio é até num tamanho legal Não parece atrapalhar a ergonomia do controle E ao adicionar a função Eu só vejo que tem a agregar Não vai tirar nada do negócio De uma certa maneira É um acessório Para usar quem quer, cara Não é aquele negócio de... Compra quem quer E outra Pode muito bem ser o DualShock 5 E pode ser também uma reclamação dos fãs Já de várias eras, né Tipo, tá precisando de uma modificação De algum jeito diferente Enfim, não sei Tem um estudo por trás Sim E até mesmo se eles quiserem Deixar isso nativo no DualShock 5 É porque eles estão planejando alguma coisa Que possa, talvez, suprir alguma necessidade De que já vinha sendo pedida Eu acho que o Fortnite é o maior dos exemplos Assim, você construir no PC e no videogame É muito diferente No PC você tem diversos outros recursos Porque você tem um teclado na tua frente Muitos botões Mas ainda assim É muito favorável quem constrói em mouses Que tem botões nas laterais Que já é um negócio que foge um pouco E faz com que você tenha acesso A muito mais customizações E no videogame você está preso Entre aspas A os botões convencionais E o Fortnite me parece que ele... Me parece não Ele é óbvio Ele faz nascer novas tendências E eu vejo que você ter acesso A novos botões E de uma maneira mais fácil Até de uma maneira inédita Talvez seja o caso Não é bem inédito Porque a gente já tinha Nos controles da Nintendo O botão Z Que era atrás Até no Nintendo 64 Tinha o botão nas costas O do GameCube também E você vê que Tinha uma função Mas ninguém soube usar direito E agora com o Fortnite Com jogos de construção rápida Como é esse tipo de jogo Ajuda muito Eu já consigo ver Muita gente jogando Fortnite Comprando obrigatoriamente Esse equipamento Só reforçando Eles não são novos botões Eles vão substituir os botões Do controle É É pra um acesso mais rápido É pra atalho É pra jogadas rápidas Pra troca de marcha Pra construções Enfim Eu não acho que ele vá Substituir por exemplo Uma Uma Um Souls-like Assim Eu acho que ele não vai ter Uma Uma eficiência Mas pra jogos Desse estilo Beleza Agora Será que é suficiente Tipo Essa é a verdadeira intenção Eles ainda não estão muito Falando sobre isso Pra mim Uma preparação O maior dos exemplos É a preparação Pro DualShock 5 Eu tenho quase Assim Convicção De que a gente vai ver Essa função Agregada ao novo controle E por conta da retrocompatibilidade Eles precisaram Adaptar no Play 4 Anuncia depois Você perde um pouco de valor Você fala Pô Só estão fazendo isso Não tem nada a ver Se você for usar O seu controle de Play 3 No Play 4 Você perde a função do touchpad Porque não tem Agora Se você vai usar o do Play 4 Qual controle do Play 4 No Play 5 No Play 5 Porque você vai poder reaproveitar Faz um sentido Eu acho que Se você não tiver Os dois botões Que vão vir na ativa Se vierem Que não está confirmado No DualShock 5 Você vai perder um pouco Um pouco não Aí você vai perder a experiência Porque esses botões Eles vão ser programáveis Pro jogo Ele deve ter uma função Default Que não tem botão nenhum E aí Quando você for jogar no Play 5 Ele vai ser Reconhecido como botões novos Talvez ali L4 E L4 Não é impossível Não é impossível Back 1 Back 1 Back 2 P1 e B2 P1 e B2 Pode ser É BL1 Back Left 1 E Back Right Boom Pronto BLX3 4 4 4 ZM P1 E BXMZ4P2 Foi o nome que vocês Do comentário Dariam pra esses botões Isso Qual é o nome perfeito Pra esses botões Aí deixa aí o seu recado Sempre na paz Dos nossos queridos apoiadores Everton Meirelles Gabriel Souza Danilo Jorge Do Amaral E você que tem um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Infinito Valeu